Um grave acidente terminou em duas mortes, meu Deus do céu. Vamos falar ao vivo com a Mary Pichelli, que tem mais detalhes. Onde que foi dessa vez, Mary? Bom dia. Bom dia, Fernando Ripley. Bom dia para quem nos acompanha nesta manhã. Trecho da PR-218 entre Arapungas e Sabal de Fernando Ripley. Infelizmente, como você disse, duas vítimas fatais confirmadas nesse acidente. Aconteceu na tarde de ontem, envolveu um veículo da saúde do município de Terra Rica. Uma vítima chegou a ser encaminhada, foi socorrida pela equipe do SAMU, mas morreu ao dar entrada no hospital, no UOMPAR, Hospital Norte Paranaense. Informação confirmada ali pela assessoria de imprensa do hospital. Esse homem tinha 62 anos, morreu há 5 horas e 15 minutos, deu entrada ali na unidade hospitalar. Uma outra vítima morreu no local, um homem de 69 anos. Eles retornavam, Fernando, de uma consulta no UOMPAR, em Arapungas, com esse veículo Spin, da saúde, de Terra Rica. Uma outra pessoa que estava no veículo, de 59 anos, está em estado considerado grave, também foi levada para o hospital. O carro em que eles estavam colidiu frontalmente com um modelo Volvo, com placas de Sorocaba, estado de São Paulo, que era ocupada por dois homens. O motorista de 28 anos, socorrido pelo SAMU, e o passageiro de 23 foi atendido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros. Sofrimentos, ferimentos, aliás, perdão, considerados leves, amoderados, foram informações repassadas pelos socorristas. Três ambulâncias mobilizadas, além de um caminhão do Corpo de Bombeiros. As vítimas que estavam nesse carro de Terra Rica, eles ficaram presos, elas ficaram presas às ferragens, Fernando. Informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Esse acidente aconteceu após o veículo da cidade de Sorocaba ter invadido a pista contrária, provocando aí essa colisão frontal, Fernando. Olha aí, por isso que a gente bate tanto nessa tecla da prudência que é necessária no trânsito. Porque quando você não cumpre isso, gente, vidas são ceifadas.